Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso, poesia, autônia e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh